E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Começando mais um Militantes Militando Errado, esse quadro que vocês tanto amam Então sem mais delongas, vamos ver as militadas de hoje O Lucas David fez esse tweet exaltando a Samanta, que tem um perfilzinho verificado Dentre essas e outras, eu tenho mais certeza que Deus, além de tudo, é um belo de um designer muito bom pra caramba Olha as paradas que ele projeta E aí postou a foto dela, nossa, olha só, Deus caprichou, mandou muito bem Ao se deparar com essa publicação, a Bitcoin is Dead precisou dar uma lacrada, uma problematizada Aí ela falou, homem adora idolatrar uma branca ruiva, né? Aff, todo dia um branco idolatrando uma branca ruiva E aí a Samanta, o perfil verificado que estava sendo exaltado, respondeu Cara, ele é meu namorado É, parece que não pode mais elogiar a namorada em perfil público na sua rede social Porque senão vai aparecer o quê? Vai aparecer o quê? Vai aparecer uma identitária, porque isso aqui, isso aqui ó Ela precisou falar da cor da pele, da cor do cabelo, isso aqui, ela já é uma identitária Então ele já classifica Porque o que ela viu ali, não foi uma mulher Faltou a sororidade, cadê a sororidade nessa hora? É uma mulher, o cara tá exaltando uma mulher? Não, ele tá exaltando uma branca ruiva Duas características de privilegiada Então, exaltar branca ruiva não tá podendo Porque identitarismo Então vai lá a identitária problematizar Vai dar um jeito de fazer com que isso vire uma coisa negativa Nessas horas ela não pensa que era uma mulher sendo elogiada Não, tá pensando nas características Porque no fim das contas, qual que é a parada legal? Isso aqui exemplifica muito bem a motivação do comportamento identitário Do comportamento progressista, esquerdista de forma geral Que é inveja e ressentimento Existem inclusive estudos demonstrando isso Que de fato, uma das principais motivações das lutas sociais, da justiça social É inveja e ressentimento Foram estudos ou será que foram pesquisas? Estou puxando de cabeça, não tenho certeza agora Enfim, a questão é A inveja aqui é descarada Por que ela se doeu com o comentário de uma pessoa aleatória elogiando a própria namorada na rede social? Ah, porque ela era uma pessoa padrãozinho E aparentemente ela não é padrãozinho ou no mínimo ela quis sinalizar virtude Mostrando tipo, ah, porque se fosse uma mulher negra e morena e com cabelo cacheado Aí ele não tava idolatrando Isso é pura inveja e ressentimento E aí a sororidade, como eu já falei, algumas vezes ela vai pra casa do caramba Porque não importa se a outra mulher importa A guerra das mulheres Umas contra as outras, né Tentando se colocar sempre acima De um jeito ou de outro E o identitarismo cria novas camadas Dessa guerra feminina Porque são várias formas de desqualificar outras mulheres Ah, então ela tá sendo muito elogiada Mas também ela é branca e padrãozinho Ah, mas também ela é ruiva, né Ah, ela é ruiva Então são esses homens machistos Que estão elogiando só por causa disso É isso, mano Era só um cara elogiando a namorada no perfil dele Poucas coisas representam melhor o sentimento identitário Do que o comentário dessa invejosa aqui Por que as pessoas se interessam em ouvir o Supla? O que ele fez de admirável ou de interessante? Perguntou o Marcos Gomes Perfil verificado pra variar E aí a Liliane Ferrari respondeu Supla é um doce de criatura Topa todos os shows beneficentes que pedem pra ele fazer E é interessante que a gente até já viu Em Militado Errado aqui O Supla lacrando, né Ele tava lacrando contra piada de anão Se você não chegou a ver isso Dá uma olhada no card Então ele tava lá lacrando contra as piadas de anão E tomou um contra-lacre naquela ocasião Mas você consegue já ver que o Supla é um cara que Ele pelo menos se aproxima da ideologia dessa galera Mesmo assim não é suficiente Então ela falou que ele é um doce de criatura E o Marcos Gomes, do perfil verificadinho, falou Doce de criatura com generosidade Tem um monte por aí Eu tô achando que o ouvem porque ele é branco mesmo Claro, lógico, lógico Só pode ser porque o Supla é branco Essa é a melhor explicação possível Sempre vai ser, é isso, né Se as pessoas escutam ou gostam de alguém Que você não sabe o motivo Presuma branco Porque exatamente Todo mundo que é branco faz sucesso Todo mundo Eu duvido que você conheça um branco Que não é ouvido por todo mundo Que geral não para pra escutar O cara começa a falar Todo mundo escuta Porque ele é branco Só Você já viu algum branco que não seja assim? Não É um privilégio dos brancos Sempre acontece Então assim, os brancos Que não estão fazendo sucesso na TV e tudo mais É só porque eles não querem Porque se eles quiserem Só por serem brancos eles conseguem Inclusive o Supla Provavelmente não tem nada a ver também Ele ser filho do Suplicy, né Ele ser um cara que já tinha aí uma família Que certamente tinha bastante contatos Influência, relevância Uma bela de uma grana também Acho que isso não ajudou Eu acho que é mais A cor da pele mesmo Assim, branco Eu acho que foi isso E é claro que uma análise como essa Do Marcos Gomes Perfil Verificado Não é raciocínio Não é Ele presumir que o cara é escutado Que as pessoas dão ouvido Só por causa da cor da pele Isso aqui não é Não é Absolutamente não é É só a melhor explicação possível Você não vai encontrar Como eu falei aqui agora Pode ser porque ele vinha de uma família Com dinheiro e influência Não Branco Essa é a explicação E vou falar pra vocês Nem gosto do Supla O meu objetivo aqui Nem é passar pano ou defender Não curto muito Também acho que assim Tipo, provavelmente Se dependesse do meu gosto Ele não faria tanto sucesso Mas assim, mano Tem tanta coisa que eu não gosto Que faz muito sucesso Inclusive de pessoas não brancas Eu posso falar Não sei se eu posso falar Que tem assim Música de artistas negros Que por um acaso também Não são compatíveis com o meu gosto Mas eu não vou presumir também Que então eles só estão fazendo sucesso Por causa da cor Até porque não faria sentido Como a gente acabou de ver Isso é privilégio dos brancos São os brancos que eles sempre vão ser escutados Em qualquer circunstância Por causa da cor da pele Vocês aqui certamente só estão me escutando Por causa da minha cor Tenho certeza absoluta Que o que motivou você A parar nesse canal E me ouvir Foi porque você me viu E pensou branco Certeza Não é como se muita gente Até não zoasse E fizesse piadinha Que eu tô até ofuscando aí Cegando a pessoa Que eu preciso pegar um sol Já ouvi essa algumas vezes Não sei porquê Eu acho que é porque as pessoas Elas estão querendo parar de me ouvir E elas não podem Porque eu sou branco Então elas são obrigadas Aí elas falam Mano, pega um sol aí Você tá precisando Porque eu preciso parar de te ouvir E se você não pegar um sol Eu não vou conseguir Agora Pô, agora faz sentido, mano Eu não tinha parado pra pensar Mas as peças estão se encaixando O Marcos Gomes abriu meus olhos Uma publicação Da Fatos Desconhecidos Aqui ó Uma mãe protegendo Seu filho De um tiroteio Na praia de Ipanema Rio de Janeiro Em 1999 É uma imagem Marcante, né Icônica Bem interessante Mas o que chama atenção É o comentário Da Gabriela Souza Percebe, vai O homem branco em pé Em plena consciência De que bala perdida Não encontraria seu corpo Sem melanina Naquele momento Edição Pausa a cada 10 Reclamações e respostas 11 a branco se doendo Então Olha, mano Olha isso Ela pegou essa foto Um frame estático Ela não sabe exatamente Qual foi a reação do cara Se ele tava fugindo O que que tava acontecendo Ela pegou e falou Que esse cara Ele tá ali tranquilão No meio de um tiroteio Porque ele é branco A cor da pele É um super poder Realmente Quando um homem branco fala Todo mundo para pra escutar Todos Se tiverem dois homens brancos falando Os dois vão falar ao mesmo tempo E se escutar ao mesmo tempo Que faz parte do super poder E não tem como um falar E não ouvir o outro E não importa se ele está falando É assim que funciona Então todos vão parar e escutar Independente Se for branco ele vai escutar também Mas se falar ele vai ser escutado Por todo mundo E aí tem esse outro super poder Que eu não sei se você sabia Mas bala perdida não atinge branco Porque faz parte do super poder também É quase como se fosse um instinto superior Tá ligado? Que o corpo desvia sozinho Só que nesse caso A bala desvia sozinho Você não precisa nem se mexer Branco não toma tiro Pelo menos não de bala perdida Se você pesquisar Vítimas de bala perdida Pessoas que foram atingidas por bala perdida Você não vai encontrar Nenhum branco Porque é impossível É impossível Faz parte É o nosso É um efeito passivo do branco Tá ligado? É uma aura Que ela sempre rodeia E aí acontece isso A bala simplesmente não pega Não tem como falar Que não é um privilégio Você pode andar despreocupadamente Porque você sabe Que você nunca vai tomar Um tiro de bala perdida E inclusive Se alguém for questionar O comentário da Gabriela Você vai ver Que se questionar É porque é branco Branco se doendo Não pode questionar A fala dela Não pode falar que Foi meio racista Você que falou aí Nesse seu comentário Acho que não foi legal Foi meio que Discriminação racial Mas É branco se doendo Então não vai Eu não sei porque Que nessa hora Ela não para E escuta o que o branco Tá falando Porque ela deveria Afinal de contas Também é um dos efeitos Passivos do branco Mas sei lá É Curioso Eu acho que talvez Os militantes identitários Começaram a desenvolver Efeitos contra esses superpoderes Talvez por isso Que eles conseguem ver Lá de cima E entender a situação E criticar até Eu acho que talvez seja isso Maíra Azevedo comentou Odeio a expressão Passar pano Considero classista Elitista E racista também Claro Passar pano É uma atividade doméstica Uma das tarefas Da limpeza da casa E quem é historicamente Empregada doméstica? As mulheres negras É associar a limpeza Com um evento histórico Ela até faz Mas é uma ligação Que ela mesma fez Ela parou assim Um dia ela parou pra pensar Tipo Mano, mas passar pano Passar pano Passar pano É uma coisa que Quem faz São pessoas que estão Limbando a casa Que geralmente são mulheres Mais geralmente domésticas Mais geralmente domésticas E domésticas geralmente São negras Então é racismo E machismo Uou Fez todas as ligações Aí ela foi pro Twitter militar Ela percebeu Ela descobriu um negócio Assim ó Extraordinário Ela sozinha Ela descobriu isso Por conta própria Tava lá pensando Fez as ligações E percebeu Meu Deus mano Tão falando pra sapano E todo esse tempo Essas pessoas Estão sendo racistas Porque é claro Inconscientemente Tem toda essa carga Por trás todos É lógico De alguma forma Isso machuca as mulheres E as negras E as minorias E oprime E atinge Então vamos cancelar Mais uma expressão Com base No devaneio De uma aleatória No Twitter E dane-se Se faz algum sentido Dane-se se Enfim Realmente as pessoas Utilizam com essa intenção Não importa Porque a Maíra Azevedo Ela chegou nessa conclusão E eu acho que agora É isso Mais uma expressão Que não pode usar Reflitam Reflitam nisso Que ela falou Parece importante Não parece? Ai cara Sério Essa galera Não tem limite E sabe o que é engraçado? É que aqui Ela também faz Essas conexões Que dentro Dos movimentos identitários São preconceituosas Porque ela tá associando Limpar a casa com mulher Que é uma parada Que os próprios identitários As feministas Falam que não é pra fazer O Lula Foi criticado recentemente Porque falou Fez essa associação De limpar a casa Ele chamou Limpar a casa De trabalho da mulher Ele tentou feministar Ele tentou lacrar E aí ele falou Porque o homem Tem que ajudar a mulher Na casa Ele tem que ajudar No trabalho da mulher Assim ele vai ser companheiro Então ele tava tentando lacrar Ele tava tentando ser feminista Ali Só que ele falou O trabalho da mulher E qual que é o trabalho da mulher? É limpar a casa Então ele associou Limpar a casa O trabalho da mulher Exatamente o que ela falou aqui Então eles tão tentando lacrar Mas eles tomam o contra-lacre E aí a galera lá fala Iiii Ferrou Mas aí no caso do Lula Foi só uma gafe Porque o Lula Ele pode falar a merda Que ele quiser Que sempre vão passar pano Não pode falar passar pano Sempre vão fazer o que? Vão chamar de gafe Ao invés de falar que Ah não sei mais mano Sei lá Agora é o Tio Dave Porque aqui Não pode falar mais nada Não pode falar nada Qualquer coisa que falar Vai ser passível de cancelamento Ainda bem que eu não sou dessa turma Que eu posso falar E dane-se Ainda bem Olha que desgraça que é mano Toda vez que eu faço esse quadro O que eu termino pensando é Ainda bem que eu não dependo desse público Que não é pra essas pessoas Que eu produzo o vídeo Porque sério mano Que insuportável que deve ser Fazer parte desse grupo Imagina esse aí O seu grupo de amigos mano Você fala uma parada Às vezes você tenta lacrar Sinalizar a virtude Pagar de bonzão E fala tipo Não mas isso aí que você falou Tá meio errado Porque isso aí é meio capacitista Porque isso aí é meio machista Porque isso aí é meio tipo E fica cada um apontando o dedo pro outro Tentando parecer mais superior moral Tentando parecer a pessoa mais desconstruída E superior E inteligente E a favor das minorias do rolê E um lacrando em cima do outro Meu Deus do céu Meu Deus Não dá Não dá E esses foram os militantes militando errados de hoje Eu espero que você tenha se divertido bastante Antes de ir embora Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever Enfim Dá essa força O YouTube não anda recomendando os nossos vídeos Então é muito importante De repente entra no canal também Pra se certificar de que você assistiu Todos os últimos vídeos aí Que te interessam E se tiver como ajudar também Doando pro meu Pix Doando que a coisa tá aparecendo na tela Ou se tornando membro Ou através do Apoia.se Que o link tá na descrição do vídeo Pô Eu vou ficar realmente muito grato Mas se não tem como ajudar dessa forma Tudo bem Passa o vídeo pra frente Manda pros seus amigos Pede pra eles se inscreverem Pra ver se a gente chega logo nesse um milhão E já vai tá me ajudando demais Muito obrigado por ter ficado comigo Até o final Agora o vídeo do Volta Mais Fui! Milhões de vidas No total Num pesadelo surreal Vendido como perfeição Eu já não vejo O fim chegar E as nossas vozes vão calar E as nossas vozes vão calar E o fim da primeira coisa Eu já não vejo